Fala, menino! E aí, galerinha! Estamos aqui na continuação das aulas de ecologia. Nós falamos de cadeia e teia alimentar. Agora vamos fechar com pirâmides alimentares. É isso aí. E os três exemplos que vamos usar é para energia, para números e para biomassa. Então se liga aí e não perca essa aula que ela é preciosa. Eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. Nós somos o canal Biologia em Foco. Puxa vida! Quando falamos de pirâmide, você já imagina o Egito lá, você passando as suas férias, claro, vai ter o seu diplomazinho ali, vai ganhar milhões por mês e vai fazer viagens mundo afora. Então nós temos uma pirâmide na sua forma normal, que tem uma base maior e um ápice menor. Agora, quando nós falamos de energia, de biomassa, de números, isso pode variar em alguns exemplos, tá bom? Então vamos começar a falar de pirâmide de energia. Uma regra é clara, presta atenção. Na pirâmide de energia, nós temos sempre uma base maior e um ápice menor, porque a energia está sempre em... Queda, 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 e, 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 energia está sempre em queda, 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 e, 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 e... Quem conhece a Rihanna e a Renatana? É, e o Rihano? Então, galera... Agora, fica ligado. Por que que a pirâmide energética só vai ter esse formato realmente de pirâmide? Porque você tem uma base, onde você tem o produtor, isso não muda, tá? É produtor, consumidor primário, secundário, terciário, sempre afinando aqui. Então você tem que ter sempre pra manter... Pensa com a pirâmide, como que ela vai ficar em equilíbrio? Se a base sempre for maior que o ápice. Então o produtor sempre tem que ser a maior camada de energia. Agora vem a pergunta, Renata, por que que de nível em nível essa pirâmide pode diminuir de tamanho? Porque a energia vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Então eu tenho uma energia armazenada no produtor que vai ser parcialmente consumida pelo consumidor primário e partes vai ser liberada para o ambiente em forma de calor ou excrementos do metabolismo do indivíduo. Exato. Lembrando que essa taxa de aproveitamento energético é só de, no máximo, 10%. Não passa disso. Então tudo que vai ser, que vai passar para o próximo... Sor, mas como assim? Se a vaca está comendo 100 quilos de capim, significa que só 10% vai converter em energia? É. Porque o que a gente considera energia? Aquilo que se mantém de forma fixa no corpo do indivíduo. Não foi perdido em forma de calor, não foi perdido em forma de fezes. Então começou a fazer parte do corpo do animal. Por isso que a taxa é muito baixa. Porque senão ninguém mais comeria. Se comeria uma vez na vida, armazenaria energia para o resto da sua vida. Ah, ia ser bom demais, a gente nem ia gastar dinheiro, né? Exatamente. Porque o que a gente gasta com comida, meu senhor... Ó, então... A gente tem que a pirâmide sempre diminui de camada por camada. Faz aí, você desenhou a sua pirâmide? Faz uma setinha e coloca 10%, 10%, 10%, 10%. Agora, existe uma diferença maior. Se eu tenho sempre consumidor primário consumindo o produtor, esse consumidor primário sempre vai consumir muito mais comida, não é, Renata? Por que ele sempre consome muito mais comida? Porque a energia que chega até ele é bem menor, como o Juan havia dito. Exatamente. Então se você for pensar em 1kg de capim e 1kg de carne... O que vale mais? 1kg de tomates ou 1kg de cebolas? Observe que 1kg de carne, em volume, é muito menor do que 1kg de capim. E por que ela é menor? Porque na carne tem mais energia acumulada do que no capim. Então o animal, para ter a mesma energia, ele tem que comer mais. Então do consumidor primário para o produtor, nós temos aí um maior consumo. Por que a gente vai diminuindo? Porque quanto mais os indivíduos consomem apenas carne, significa que eles podem consumir menos alimento para se manter durante mais tempo. Por isso que os carnívoros ficam um tempo mais prolongado sem se alimentar. A exemplo, as serpentes. Quando elas ingerem um único animal, elas podem ficar muitos meses sem comer outra coisa, porque elas vão processando, metabolizando tudo aquilo, aproveitando os 10% e liberando o restante em forma de calor. Exatamente. Tem exemplos de sucuri, que come duas vezes por ano. Então o animal come uma capivara, um veado lá grande, e depois só de 6 meses que ela vai comer de novo. Por que? Porque ela aproveita muito a energia. Agora vai ficar aqui uma coisa marcante para você. Se na sua prova cair pirâmide energética e ela não tiver em forma de pirâmide, o que está acontecendo, Renata? Quer dizer que tem alguma coisa errada na sua alternativa. Não marca ela. É porque essa pirâmide está em desequilíbrio. A pirâmide energética, ela nunca pode ter outro formato. Sempre da base mais larga para a estrutura mais fininha lá em cima. Então é isso, galera. A pirâmide de energia, ela sempre vai ser uma pirâmide normal. A base maior e os ápices menores, porque essa energia vai se dissipando no ambiente ao longo do caminho. Fechou? Agora vamos falar do segundo tipo de pirâmide, que é a pirâmide numérica. Para a pirâmide numérica, eu não estou contando mais a energia. Eu estou contando a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, por exemplo, se eu tenho consumidor, eu tenho, sei lá, 5 mil pés de capins. Então eu tenho lá, bem grandona. Agora, eu posso ter no consumidor primário 5 mil vacas também, Renata? Ai, meu Deus, é claro que não. Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Por quê? Porque a carne tem um volume menor em energia armazenada do que aquele tecido dos produtores. Então essa vaca acabaria com esse capim assim. E o que vai acontecer depois? Se não tem comida, a vaca também vai morrer, né? Ou os outros animais. Então, para a numérica, para ela estar em equilíbrio, o mais comum é que também esteja em forma de pirâmide. Por quê? Porque eu tenho muito capim, com menos consumidor primário, menos consumidor secundário, terciário e assim por diante. Por exemplo, muito capim, eu tenho coelhos, eu tenho serpentes e eu tenho gavião. Tá bom? É isso aí! Agora, Renata, a pirâmide numérica, obrigatoriamente, ela tem que estar em forma de pirâmide assim? Não, a pirâmide numérica pode ser invertida. Vamos pensar em um produtor que tem ali um grande volume e um grande número de alimentos a fornecer para aqueles consumidores. Exemplo, uma árvore. Você tem uma árvore. Gustavo, coloca aí uma foto de uma árvore amazônica, gigantesca. Olha o tamanho dessa árvore. Essa árvore vai fornecer muitos frutos, muitas sementes, para um número menor, por exemplo, de pássaros. Esses pássaros, eles vão ter ali algumas serpentes comendo eles. E aí você vai diminuindo o número naqueles ápices dos consumidores. Mas a base começa com um indivíduo apenas. Exatamente. Então a gente pode fazer, por exemplo... Nós temos uma única árvore que vai fornecer alimento para os consumidores. Uma árvore vai alimentar 500 insetos. Então nós temos ali uma base menor e um ápice maior. Quem vai comer esses 500 insetos, Juan? A ave. Então eu tenho ali, eu vou ter 500 aves comendo esses insetos? Não, porque senão eu acabo com os insetos rapidamente. Então eu tenho, sei lá, 50 aves. E quem vai comer essa ave? Um gavião. Pode ser um gavião? Eu vou ter 50 gaviões? Não, eu vou ter um ou dois naquela árvore que fica rodando. Rodando, ó. Que fica rodando e volta voando ali, esperando o alimento dele. Então observe que de uma única árvore, eu tenho 500 insetos que diminuíram depois, para 50 pássaros que diminuíram depois, para 5 gaviões, 2, 3 gaviões. Então observe que ela tem uma forma totalmente variada, mas ela não está em desequilíbrio, porque essa é uma pirâmide numérica. Numértida. Exato. Eu estou contando o número de indivíduos em cada camada. Aprendeu direitinho? Agora se liga no último tipo de pirâmide, porque causa muita confusão para o aluno, né? Sim. Mas é muito facinho, tranquilinho. É a pirâmide biomassa. Biomassa é a quantidade de tecido, de armazenamento ali, de tecido que aquele indivíduo vai ter no seu peso. Então nós temos ali uma pirâmide biomassa em ambiente terrestre. Então nós temos aí, por exemplo, 50 kg de capim, alimentando 10 coelhos, alimentando 2 serpentes. Então está vendo que o peso desses indivíduos vai diminuindo a cada nível trófico? Então essa pirâmide biomassa em ambiente terrestre, ela vai ser uma pirâmide normal, tá? Então ela tem a base maior e os ápices menores. Exato. Por que que só... Não, tá, pode desculpar. Ah, agora se liga no contrário, porque é o que cai no vestibular. Principalmente os mais difíceis, né, Juan? É isso aí. Então se a gente pensa, por exemplo, em um ambiente aquático e a gente vai falar de biomassa, nós temos ali, o que vai ser a biomassa do produtor no ambiente aquático? É o fitoplâncton. O fitoplâncton é pesado? Hum, muito leve. O fitoplâncton é muito leve. Então se eu tenho ali uma massa de fitoplâncton e ele tem uma renovação constante, né, esse fitoplâncton, por exemplo, vai sustentar um tubarão baleia. O tubarão baleia é leve? Muito pesado, ele é gigantesco. Então você tem uma massa de fitoplâncton, que pode ser menor, mas só que ela é rapidamente renovada para um tubarão baleia e, sei lá, para uma orca que vai comer esse tubarão baleia, que é uma espécie de golfinho lá que vai comer o tubarão baleia. Então se a gente tem esse desequilíbrio ali, não obrigatoriamente esse ambiente está em desequilíbrio, só que a soma dessa biomassa não está em forma de pirâmide. Não vai ser uma pirâmide normal, ela vai ser uma pirâmide invertida. Exato. A base, que são os produtores, vai ser menor, mas lembra que essa reposição é muito rápida. O fitoplâncton, ele se reproduz, se alastra de forma muito veloz. Então nós temos ali uma base menor, que logo vai ser reposta, e ápices maiores, determinando essa pirâmide invertida, beleza? Só para fechar e dar uma dica para vocês sobre vestibular, o que acontece? Eles gostam muito de colocar lá no ambiente se o animal come tudo. Por exemplo, se o grupo de coelho que a Renata falou, de 50 coelhos, come todo o capim disponível naquele ambiente, aí sim você gera um desequilíbrio ambiental. Se você gera um desequilíbrio ambiental, você acabou com o produtor, mas você tem uma grande quantidade de consumidor primário. Só que passa um tempo, esse consumidor primário, por falta de comida, vai morrer. Então é um ambiente que está em desequilíbrio ambiental. Então toda vez que a gente pensa em desmatamento, poluição de ambiente aquático, pesca excessiva, você está tirando muito peixe do ambiente, né? Tudo isso causa desequilíbrio ambiental, porque você quebra a cadeia. Você quebra tanto se ela for de biomassa, se ela for numérica, você está quebrando algum nível dessa cadeia trófica. E aí você vai ter um desnivelamento do número de indivíduos e isso, claro, vai acabar em caos, extinção de várias espécies, né? Então se você destrói um nível, você atinge diretamente os outros níveis, né? Então é isso, galera. Vamos proteger o meio ambiente, vamos fazer a nossa parte, né? Cuidar daquilo que é nosso, que são recursos preciosos para a nossa sobrevivência, beleza? Somos também consumidores, estamos em pirâmides de energia, de números e de biomassa. E de bioacumulação também, que a gente falou na última aula. Então só para ficar como encerramento, são três tipos de pirâmide. Pirâmide energética. Que é sempre normal. Pirâmide numérica. Normal e invertida. E pirâmide de biomassa. Normal e invertida. E ecossistemas aquáticos essa última. Então é isso aí. Fica a dica. Se você gostou, deixa seu like aqui, tá? Escreve aqui que é importante demais para a gente. Manda para todo mundo aí e resolva várias questões. É! Presta atenção, menino. Vai estudar para que você alcance o seu êxito e passe em Harvard, Cambridge, Oxford ou Faculdade Federal de Águas Lindas. Exatamente. Quer responder a questão? Entra no site do nosso parceiro que a gente deixou aqui embaixo, ó. www.piolê.com.br E lá vai ter um monte de questão, vários simulados que vai fazer a sua avaliação. Usa as palavrinhas mágicas, biologia e foco, você vai ganhar desconto, hein? Certinho. Então até mais. Tchau!